Deu alguns capítulos de bambolê essa semana, não foi? Perdi. E agora tá aí, borocou o show, sem saber o que fazer. Morri de tristeza! A vida é assim mesmo. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Levanta essa cabeça, a gente preparou um negócio aqui. Cheiro de sorte batendo pro meu lado, eu sinto no ar. São vários episódios seguidos pra você recuperar a história toda. Vai ser muito bom pra nós, vai ser bom pra todos nós. Maratona bambolê. É hoje, a partir de meia-noite 25, no Viva. Maratona bambolê. Maratona bambolê. Maratona bambolê. Maratona bambolê. Maratona bambolê.